O Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica se destaca pela apresentação de temas científicos de especialistas das mais diversas áreas do conhecimento. Há 22 anos, a Univale promove este debate científico, que envolve toda a universidade e a comunidade de governador Valadares e região. Nós tivemos quase 600 trabalhos inscritos e aprovados, temos mais de mil participantes inscritos entre autores e coautores e que irão apresentar seus trabalhos em 31 sessões temáticas de diversas áreas do conhecimento. Nós temos professores, alunos de graduação e pós-graduação da Univale e de outras instituições de ensino superior da região, de toda Minas Gerais, apresentando seus trabalhos com a gente nessa edição. Então é uma satisfação, porque é uma oportunidade única de socialização dos saberes, daquilo que tem sido produzido, de construir pontes, redes de pesquisa, isso é muito importante. A reitora da Univale, Lissandra Lopes Coelho Rocha, destacou a importância do evento para o desenvolvimento científico e cultural. Este é o momento de partilhar. Então é importante para a Univale, porque é o momento em que os bolsistas, em que os pesquisadores se unem para mostrar todos os estudos feitos, mas também é o momento da comunidade conhecer todas as pesquisas que nós realizamos, todo o trabalho desenvolvido aqui dentro da instituição. Além de ter uma parte importante, que é o momento cultural, que traz a leveza da arte e que traz um pouco desse incentivo, que é muito do que a Univale faz. O simpósio é um momento único de movimento científico. Este ano, a mesa de abertura do evento buscou se debruçar em caminhos para a gestão interdisciplinar integrada do território. É preciso pensar que a gestão do território é a gestão das pessoas, dos seus sonhos, da sua subjetividade, dos seus anseios, e também das suas necessidades econômicas, sociais, de saúde, de produção econômica. Então precisa ser pensada de forma integrada. Daí a importância de pensar em gestão integrada do território. É um avanço, uma nova perspectiva de como gerir, de como gerenciar, de como administrar, tendo uma capacidade de integrar e consensuar os vários pontos diferentes que constitui uma sociedade. Entre os trabalhos aprovados para se apresentarem no simpósio, teve a participação da Escola Estadual Doutor Antônio Ferreira Lisboa Dias, representada pelo projeto Ecoleche. Jean Carlos é pesquisador do projeto e explica como desenvolveu a pesquisa. Bom, a gente está com um projeto, um trabalho, chamado de Ecoleche, onde a gente tem o intuito de produzir ecobags. O que seriam esses ecobags? Seria um jeito de carregar uma garrafa d'água ou um copo d'água. E para fazer esses ecobags, a gente tem o intuito de usar de forma sustentável. Como que seria essa forma sustentável, com tecidos não usados, roupas, descarte de banners, e assim a gente produzir essas ecobags. Também teve arte no primeiro dia do simpósio. O Teatro Universitário realizou uma performance da peça Nosso Chão, em que o público pôde interagir diretamente com os personagens e ver mais de perto os detalhes que a compõem. Música Música